Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos lá acompanhar o que o Johnny vai fazer aqui em casa hoje, porque eu até mostrei pra vocês, uma pessoa perguntou Paty, esse escuro no teto é mofo? Gente, não é mofo, não tem um nadinha de mofo aqui, é umidade, tá molhado, toda vez que chove aqui fica úmido e se chover por muitos dias direto, começa a pingar, só em alguns lugares, tá vendo? Aí outro dia o Johnny foi lá em cima, limpou tudo lá, tinha saída de água entupida, tinha um monte de coisa errada, aí ele pegou, consertou tudinho e aí ficou faltando essa parte de fazer uma massa pra água não passar por um lugar ali, aí ele vai fazer hoje Bom dia! Bom dia! O que você tá fazendo? Me machucando. Me se machucando, toda vez é isso, ó Vou botar esse plano, vou botar lá, aquele arrasamento de lá Vou botar uma curva pra cair aqui, pra evitar de cair mais água ali em excesso Você viu aquele negócio que eu te falei, dessa água que escorre por essa parede? Olha, aquele canto ali, né? Esse já foi Esse já consertou? Já Agora eu vou botar uma massa ali, né? Aqui você vai botar a massa onde? Uma beiradinha Vai levantar essa beiradinha, porque aqui não chove, que tem telhado Aqui nesse corredor chove, aí o que acontece? A água já tá com caimento direitinho pra lá Só que quando é muita água, a água vem um pouquinho pra cá também E exatamente aqui é um dos lugares que lá embaixo vaza Inclusive lá embaixo tá úmido ainda, porque demora muito mais pra secar lá embaixo, né? Aqui em cima seca rápido Aí a gente até pensou assim, por um bom tempo a gente pensou que entrava água por aqui Aí quando choveu a gente vê aqui em cima, essa janela tava sequinha E a água tinha vindo daqui A outra parte que tá úmida ali embaixo É daqui O que a gente vai fazer aqui que a gente já devia ter feito há um tempão Nesse negócio aqui pra não vazar água Aí é cimento? Já A gente vai passar esse impermeabilizante aqui, ó É tipo uma massa plástica A gente passa E ele Sela, né? Gente, hoje vocês não vão me ver botando a mão na massa aqui Eu só vou vir aqui de vez em quando registrar Porque eu tô ocupada fazendo outras coisas lá embaixo, tá? Inclusive você não vai fazer nada agora não, né? Você tá só organizando Que eu vou lá embaixo Que eu tô na correria também, gente Voltou a vida, sabe? A gente tava de férias É, sábado e domingo, né? Folga de férias Dormindo Assistindo filme Que é uma coisa que a gente não faz há muito tempo Tirando mesmo pra ficar à toa Aí hoje segunda a vida voltou ao normal, né? Gente, agora eu tô aqui na garagem, ó E eu quero mostrar uma coisa pra vocês Ah, eu devia ter mostrado lá embaixo Vou mostrar lá embaixo pra vocês verem Porque tem o telhadinho ali da entrada da casa Que ele tá quebrado Vou mostrar pra vocês Esse telhadinho aqui que fica no portão Olha, tá vendo que ele tá quebrado? Aí eu falei Eu vou chamar um pedreiro pra poder consertar, né? Botar outro telhado A Johnny falou Não, não precisa que eu faça Só tem que comprar uma telha Aí ele tá um tempão assim Nossa, tem que comprar uma telha Tem que ver que dia que eu vou lá Aí ele tava no trabalho Parou num desses postos Um desses coisas que tinha Pra ir no banheiro, né? Pra fazer xixi E tinham jogado no lixo Um monte de telha E o melhor Cortado exatamente do tamanho Que a gente precisa pra ali Contando assim, ninguém acredita Olha só Contando assim, ninguém acredita, né, amor? Não Semana toda falando Dia 5, quando a 3 Exatamente do tamanho que precisa E aqui ele tá fazendo a massinha, né? De cimento Aí o que eu falo? Massinha? Massinha Vamos brincar, gente Modelo lá Aí ele acha que eu tô falando que eu tô brincando Brincando De massinha Fazendo a massa 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 de pão Massa de bolo E o carro tá aqui fora Os carros estão Na rua Um tá aqui E o outro ali Vamos mostrar Tá vindo, gente O outro aqui, ó Tô tapando assim pra não mostrar a placa Vamos lá em cima Pra vocês verem como é que tá Tudo ajeitadinho Ah, eu cortei o cano aí também Vou tocando aqui? Cortei o cano Ai, faz o carro, meu Deus Ah, já vai diminuir a queda da água Nessa outra laje Já vai deixar Ah, ali tinha um caninho Que sai água lá Vem água lá de cima Aí esse caninho Eu vou mostrar lá em cima Que vai ser mais fácil Pra vocês entenderem Aqui em cima também Já tem um bom tempo Que o Johnny organizou Ele gosta muito De organizar as coisas, sabe? Ó Botou pedra ali Aqui tem a caixa d'água Que vocês lembram Que o pedreiro fez Esse altinho pra ela Aqui, ó Esses matos aqui Você que botou Esse mato cresceu Esse mato cresceu Mentira Eu vi Eu tava aqui Eu ajudei ele A botar esse plástico aqui em cima Não tinha um mato, gente Não, achei que você tinha botado Esse mato aqui Falei, não é possível Não Olha o tanto de mato Que cresceu aqui Sabe o que é estranho? É que nem tem Nem deveria ter mato Sabe aonde que tinha mato? Nos pisos Mas pouquinho Quase nenhum Acho que tinha maiores A gente arrancou Gente, que doideira isso Ó Ué, mas o que que O que esse homem fez aqui? Esse cano você vai ajeitar Aqui em cima ainda, né? Não A coisa não tem alta ainda não Ah, tá Eu olhei esse cano alto Desse jeito aqui Esse buracão Eu falei Então parece que essa água Vai escorrer na chuva Não sei se vocês lembram Que aqui vivia lagado Vivia cheio de água, né? Porque chovia, enchia E até secar Demorava, demorava dias Só que aí O Johnny raspou Esse chão todo Nem gravei no dia Deveria, né? Raspou esse chão todinho Pra água não empossar Pra água descer direto Aí aqui ele ainda vai Botar o cano na posição certa Tá vendo que ele já Até deu uma quebradinha aqui E vai botar uma massa Gente, eu só não vou ajudar Na preguiça nem nada não, tá? Porque eu tenho outros Vários compromissos Ainda é bem cedo As meninas ainda estão dormindo A gente que resolveu madrugar Agora o sol Tá vindo acordar a gente na cama O sol bateu lá na minha cama Cinco anos dentro A gente é obrigado a levantar Olha também essa teia Gente, vou voltar no assunto aqui Porque eu não sei se todo mundo Viu o vídeo Aí de repente o pessoal Comenta aqui Até me perguntaram Quando eu mostrei o carro novo Paty, você não vai investir Porque você não investe Na obra da sua casa Terminar a sua casa Gente, a casa é uma coisa Que a gente vai conversar Daqui uns meses Mas Algo muito diferente Vai acontecer E não faz sentido A gente investir Dinheiro aqui Tá bom? Só por isso Tá ok? Então eu não tô largando De ter casa arrumada Pra ficar andando de carro não Ter carro bom E a casa toda acabada Não É por causa Do negócio Que vocês vão saber Mais pra frente Por que que eu não conto logo Porque eu ainda tenho Algumas coisas Que eu ainda tenho Que confirmar Ainda não tenho certeza Tá? Mas é isso Não se preocupem E a gente tá Fazendo essas coisas bem cedo Porque a previsão Do tempo Parece que mais tarde Vai chover Só que se a gente Fazendo bem cedo Dá tempo de secar Aí gente O que que ele tá fazendo? Esqueci de explicar Aquela hora Tinha um caninho aqui Que caia água Direto nessa lajezinha Lajezinha Aí Como já vem água Daqui pra essa laje Já vem água do céu Pra essa laje Ainda vem água daqui Que é de tudo Isso aqui Aí tava sendo Muito volume de água Aqui Então ele vai pegar Essa água E vai cair direto Lá pra baixo Lá na calha Que aí já é menos Bastante volume de água Aqui Entendeu? Olha gente Como ficou aqui E agora ele tá passando Uma massinha Num lugar ali Que ele reparou Que vaza Cheiro de churrasco Hein vizinho Guarda a carne Que eu tô chegando Tá vazando Os parafusos Tá solto Aqui tem uma borrachinha Uma borrachinha Tá gastando Tá É naquele gelato Que tá vazando Lá do quarto Lá Aí tem que ser pedreiro Porque tem que subir Lá em cima Eu só subi Ah nem vem Tudo ele tá trepando Um troço Ui 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 Fala oi com o pessoal O que você tá lanchando Tomando de café da manhã Bom dia Manu Bom dia Ele não tá aí não Manu Eu quero dar bom dia Tá comendo o que Mais pra mãe É um pãozinho com queijo Né Hum É um pão de rabanada Gente Que sobrou E o queijo É da massa É do recheio pastel Que sobrou Gostoso Hum Eu vou pegar Eu vou pegar aqui Vou pegar Vou pegar na minha boquinha Não 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 Tô Ó João Tome Eu vou pegar aqui Eu acho que sim Você quer mostrar daí? Não Como é que você chegou aí Mãe Vai falando Igual coisa Olha que mulher linda Gente É meu A gente vai morar aqui Vai Você sabia Manu Que esse mato aqui Cresceu aqui mesmo Ele não foi colocado aqui Ele cresceu aqui Sério? Sério E pouco tempo Acho que foi um mês Mais ou menos Foi seu tio que jogou a vassoura É Tem um mês Já tô pra terminar isso aqui Vai 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 com cuidado Não gosto nem de olhar Ah Eu tinha que estar gravando isso A Manuela Manuela acusava que eu fui bem Uma aranha perto daí A Manuela falando que ele veio Igual homem e aranha Eu vi como você veio Você fez igual homem e aranha Como é que faz pra ele saber se a massa dele tá boa? Tem que botar na boca Não 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 é massa? É Não Como é que faz pra ele saber se a massa dele tá boa? Tá certo? É Por a consistência Pela consistência Nossa Dá aula Rapaz Por o sabor Mas eu não vou provar Ah o sabor Você ia tão bem Isso Não Não Sustenta 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 Sua teoria Agora Ela tem que fazer essa coisa Agora Mas não Ah ela Pela consistência Dá aula Isso aí vai assim Do jeito que tá quente Sempre olha Pros lados Do jeito que tá quente Se não botar mais água Quando chegar ali A massa já tá seca Olha gente Adivinha de quem O óculos caiu Dentro da massa Mas não estragou não Eu acho Ué? Eu acho que não estragou não Você não quer mais ficar no mesmo quarto que a Rebeca não? Misericórdia O que a gente vai fazer? Eu quero ficar aqui Aqui Não mãe Algum lugar Aqui até falta pouco pra terminar Você tem que botar uma janela Fechar a parede Aí pintar Pintar é fácil Porque até eu pinto Botar um piso Que bom Mas não vai acontecer Mamãe Ah mamãe Não Não vai acontecer Eu não quero ficar com a Rebeca Eu já sou Eu quero crescer Não Pode deixar aqui Nisso eu vou dar um jeito Só não vai ser ali Tá Pode ser aqui então Aqui é um lugar bem espaçoso Não Não Eu não gosto de você no meio dessa obra não Por quê? Porque pode ter alguma coisa perigosa Um prego Um prego Né? É Um bicho Sei lá Cheguei Chegamos Chegamos Manala Manala vai me ajudar Ôi amor você vem me dar dois de dois Pega um Manala grava aí pra mim Só segura Não grava muito perto não Pega só um Pega um Oi Ai Meu Deus Tão bonzinho Viu Ela já pegou três tijolos Aranha Não Eu fiquei comendo Quatro tijolos Já Ó Tem mais não né Ó Ó gente Fica aí Que eu quero gravar Mãe deixa eu mostrar Sua fortura Deve precisar não Mas Segura o corpo de lá Calma Vai Solta Fui Foi gente Foi Caralho Esse daqui tem uns Cinquenta quilos Quantos quilos deve tem aí Mãe Tomara que o seu celular não caiu aí Não basta o óculos Seu te caiu Se caiu aí seco Olha que planta bonita gente Olha Sim Vai tá ajudando Eu tô Eu tô Tipo Ele pediu água E aí Eu tô Gente Se você precisar Que eu faço Alguma parte da obra Assim mesmo Eu faço É muito legal Tá acabando já Bem gente Vou ficando por aqui Nesse vídeo Vou resolver uns Assuntos pessoais Porque pra dar solução Ninguém aparece Agora pra dar problema Só já tô Na minha vida Beijo gente Ó Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deem seu like Beijo E até a próxima Até a próxima Esqueci do Johnny Se despedir Valeu pessoal Até as próximas obras Vou subir no telhado Não sei quando Não mais subir no telhado nenhum Quando ver Eu já tô nem em cima Amor vem aqui Eu já tô aqui Pior que é Beijo gente